Oi gente, saindo do hospital aqui agora, acabei de sair daqui, ai caramba, como é que anda de bicicleta com o dedo ruim, quase caí, anda de bicicleta com o dedo ruim, você com o tênis apertado, complicado, mas acabei de sair daqui, tô indo pra casa, ele passou pomada, um antibiótico pra mim tomar, meu Deus, eu quase bati aqui, calma aí, vou descer, enfim, ele passou uma pomada, antibiótico e falou pra mim em lavar com água quente e passar, lavar com sabão líquido, mas se não resolver até sexta, é pra mim voltar, que aí ele vê se vai precisar desencravar, né, tipo, arrancar o que tá ali ou não, mas é isso, essa semana eu vou começar a fazer, fazer isso, pro meu dedo parar com essa roxidão dele e parar de doer, ai cara, até daqui a pouco, tô indo pra casa agora, ó, cansada, exausta, morta, mas tá bom, amém. Olha, estou aqui em frente à porta da minha casa, estou indo trabalhar e deixe seu like, curtem, comentem, compartilhem, gente, comentem só coisas positivas, tá, porque se comentar negativa, às vezes eu vou responder, mentira. E eu saindo de casa agora, olha o que chegou, cara, eu tô surtando, eu tô surtando, 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 o coisa do Google AdSense, cara. Eu vou chorar, chegar no trabalho, eu falo com vocês direito, tô indo agora pro trabalho, vou pegar minha bike, ó, lookzinho de trabalho, e vou ir, meu dedinho tá aqui, ó, meu dedo tá aqui, é, fechei ele pra não poder ficar na poeira. Depois do trabalho eu vou ir fazer minha sobrancelha, e depois de fazer minha sobrancelha eu vou vir pra casa, porque eu tenho que... Cara, vou chorar. Beijo, até mais tarde. Gente, cheguei agora no trabalho, vou trocar de roupa, porque eu entro 2 e meia, quer dizer, eu entre 3 e meia hoje, e aí acho que já são 2, não, 3 e 2, 3 e 20 e pouco. Aí eu vou trocar de roupa, botar meu tênis, coisar meu dedinho, e daqui a pouco eu falo, mostro, quer dizer, eu não vou conseguir mostrar o trabalho, porque eu não posso ficar com o telefone, o telefone dele e ficar aqui no cacifo, mas é isso. Quando eu sair daqui eu falo melhor com vocês, porque eu vou fazer minha sobrancelha, porque olha isso, tá péssima, tá horrível. E é isso, até daqui a pouco. Já tô com a roupa do trabalho, já troquei de roupa, cara, tô muito feliz que chegou a carta do Google AdSense. Muito feliz, muito feliz. Tava esperando isso aqui muito tempo, muito tempo, vocês não tem noção, muito tempo. E chegou, finalmente. Graças a Deus. Até mais tarde. Quando eu sair eu falo com vocês melhor. Beijo. Cheguei, gente. Vou fazer minha sobrancelha. Tô subindo. Ai, meu pé. Pode ir na outra sala. Ah, tá. Cheguei. Tu vai pro meu canal, tá? Ai, eu vou ficar com a mão, né? Ai, cara. Ai, porque você ficou de fazer um vídeo, né? Eu fiquei. Eu fiquei. Oi, gente. Tô saindo agora. A gente fofoca tanto, a gente conversa tanto Cheguei lá, era tipo oito horas A gente tá saindo agora, nove e vinte Tô indo pra casa O caminho é longo, mas Daqui a pouco tô em casa Hoje, gente, acabei de chegar em casa Eu já tomei banho, já troquei de roupa Tô pronta pra mimir E vou mostrar a sobrancelha pra vocês Tô lindinha, cara Tava precisando De fazer a sobrancelha Agora só vai ficar a unha Porque minha unha tá um desastre Então agora só vou precisar de alguém pra fazer minha unha E eu não achei ninguém aqui até agora Mas Por hoje foi a sobrancelha Amanhã talvez seja a unha, quem sabe É isso Se eu for fazer a unha eu mostro pra vocês, tá bem? Eu vou mostrar tudo aqui de cabelo, essas coisas Pra ficar mais fácil pra vocês entenderem os preços Minha sobrancelha foi 12 euros O design dela A minha sobrancelha tava sem design nenhum Ela tava péssimo, horrível, cheia de pelo E foi 12 euros A gente fofoca muito, a gente bate muito papo Por isso que demorou tanto Mas eu acho que pé e mão aqui deve ser tipo uns 7, 12 euros E cabelo já não sei Porque eu não fiz Porque eu mesma faço o meu Então não tem essa coisa toda Mas é isso Agora eu vou resolver o negocinho aqui E amanhã eu mostro pra vocês Se eu for Se eu vou fazer a unha Beijos Olha gente O que chegou aqui em casa Eu agora vou fazer A finalização Da manização do meu canal Caraca Muito top Tô muito feliz Sério Vou fazer aqui agora E é isso gente Eu tô cansada Vou comer Dormir Porque daqui a pouco o teu chega Quando ele chegar Eu vou mostrar a hora que ele chega Isso é todo dia Ele chega Eu acordo Eu fico um pouco acordada com ele Depois a gente dorme de novo Mas isso é todo dia Tipo Não tem um dia que não seja assim E teve um dia que eu não acordei Que ele ficou muito bolado comigo Porque eu acordei Joguei a chave pra ele E eu dormi de novo É porque eu tô muito cansada Mas é isso Agora eu vou comer Ver um pouquinho de Masterchef E dormir E depois esperar ele chegar E quando ele chegar Eu vou mostrar a hora que ele chega Pra vocês verem Tá bem Até daqui a pouco Olha gente Acordei O indivíduo tá aqui Toma A hora que ele chega Aí ele chega Ninguém na rua Ninguém Aí ele chega Come alguma coisa E vai dormir de novo E eu acordo Pra fazer uma coisa Pra ele comer Agora eu vou fazer uma coisa Pra ele comer Já volto Ele apareceu Não pode E é isso Galera Ele chega Essa hora Tipo Duas e meia Da manhã Quando ele não chega Três e pouca Agora não vai chegar Pra agora Como O movimento Tá caindo Nas coisas Então ele chega Duas e meia Aí come um sucrilhos Toma banho Quer dizer Toma banho Come um sucrilhos E vai dormir Tipo E eu fico acordada Aí daqui a pouco Eu acordo Eu acordo Pra poder ir trabalhar Porque eu vou Trabalhar À nove horas Eu acordo Sete e meia Me arrumo Tomo um café Com ele E vou trabalhar E agora eu vou Fazer o sucrilhos Pra ele E eu vou dormir Beijos Até amanhã Tchau Bom dia Gente Agora eu tô indo trabalhar Com sono Mas tô indo Vou mostrar meu dedo Como tá Como eu tô fazendo Pra poder ir trabalhar Porque o médico pediu Então eu tô fazendo isso aqui Não reparem Minha unha feia Porque ela é muito feia Eu tô enfaixando Quer dizer Eu passo a pomada Que é essa pomada aqui Que ele falou Pra eu não passar Lavar Com sabonete líquido Dá água quente E passar a pomada Aí Tô enfaixando Pra poder ir trabalhar Pra não pegar a poeira E tô tomando Esse remédio aqui De oito em oito Aí é até acabar Faltam uma cartela só E se não melhorar Eu tenho que voltar lá E é isso aí Quero agora Vendorar esse dedo Porque não dá mais nada Oi gente Acabei de almoçar Agora Quer dizer Já passou acho que Duas horas e meia Já Até que a pouco Eu vou entrar Falta 10 minutos Pra poder entrar E tô cansada Tô com sono Vocês viram que Ontem eu acordo cedo Falo com o Teus Fico um pouco com ele E depois eu durmo de novo Tipo É todo dia isso E tem dias E tem dias que eu não acordo E ele fica bolado Mas é isso gente Vindo a Portugal Você tem que trabalhar mesmo Você tem que dar o seu sangue Porque não tem mãe Não tem pai Não tem família Não tem amigos Aqui perto Pra poder estar te ajudando Mas você tem que dar Sua cara a tapa Filha Só que nunca aceitar Humilhação de ninguém E isso Eu acudio pra vocês Veio pra trabalhar Sim Vem pra trabalhar Mas nunca aceitar Humilhação de ninguém Tá bem? Ai eu tô cansada Enfim Eu vou trabalhar Eu tô com essa roupa aqui Se dá pra vocês verem Mas eu não trabalho De cabelo sudo Eu prendo Eu prendo Eu faço assim Isso é porque Quando meu cabelo Tá bonitinho Porque eu não quero marcar Eu faço assim Vendo ele E vou trabalhar Ou quando ele tá muito sujo Eu faço um rabo descavado Que tá tudo bem Já repararam A sobrancelha lindinha? Matheus vai gravar um vídeo também Ele no cabeleireiro Não sei nem se ele gravou Mas mostrando também O corte daqui Eu pago 12 euros Na minha sobrancelha Ainda vou fazer as minhas unhas E eu não sei Quanto ele pagou No cabelo dele Mas ele vai dizer pra vocês Tá bem? Então eu vou entrar agora Pro trabalho Um beijo Até mais O conteúdo tá meio picado Mas porque Às vezes eu chego em casa Durmo cansada Faço comida Muita coisa Mas é isso Cuidando do meu dedo Tô Vocês não lembram? Tô de tênis Tô de tênis Mas Tô tentando manter O máximo possível dele Cuidadinho também Então é isso Fiquem com Deus Beijos Beijos Até mais tarde E aí Seus sumidos Fala comigo Tô aqui Apareci A pedido da gente Pra me gravar esse vídeo Aqui Que tô indo Mais cedo Hoje pro trabalho Vou cortar cabelo Tá grande Dos lados só Tá vendo? E depois eu vou Direto pro trabalho Vou mostrar pra vocês Aqui o que eu puder Tá bem? E tamo junto Valeu Beijo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tô chegando aqui agora, vou mostrar aqui a chegada pra vocês, valeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eles lavam também, se você quiser. Hoje eu nunca lavo não, mas hoje eu lavei porque vou direto de trabalho. E é isso. O preço é isso. Eu lembro que quando eu era criança o esporte no Brasil era 10 reais, mas coitado dos meus parceiros aí, os barbeiros daí que não dá pra manter o corte 10 reais porque tudo aumenta aí, tá um desequilíbrio, tá tudo desorganizado, mas vamos ter fé que vai melhorar. E aqui é 10 reais. E aqui é 10 reais. E eu acho que tá barato. O que vocês acham? O que vocês acham? E é isso aí, vou sumir de novo, fui. Chegando no trampo agora. Olha o trampo aí. Oi, gente. Bom dia. Mais um dia, né? Eu quei esse uniforme. Mais um dia. Então, hoje, saindo do trabalho, eu ia ver o Teus, porém, vou ir malhar. Não no ginásio, porque eu não paguei ainda o ginásio pra poder entrar. Mas numa academia pública, no ginásio público que tem aqui na pracinha perto de casa. Perto de casa. Mas eu vou lá e vou mostrar pra vocês. Gente, faz ginásio quem quer, porque ali dá pra você fazer tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu vou mostrar pra vocês. Quando eu sair, eu gravo e mostro pra vocês. Porque agora só saio só 7 e meia. Eu entro agora 9 horas. Depois são 2 horas de almoço. Vou editar o vídeo pra vocês. E saio 7 e meia, 8 horas. Mas eu vou lá e vou malhar. E vou mostrar pra vocês como é top. Tipo, só equipamento top. E não sei pra que as pessoas pagam no ginásio. Mas tudo bem. Se eu gostar de ficar lá, de ficar malhando lá ao ar livre, público. Eu fico. Eu fico. Mas eu gravo pra vocês e mostro como é top, tá bem? Oi, gente. Boa noite. Não consegui ir lá malhar hoje porque meu dedo tá latejando. Como hoje eu fiquei o dia inteiro de tênis, não consegui ir. Mas amanhã eu vou, tá bem? E vou mostrar pra vocês como é. E vai eu e uma amiga, uma colega minha do trabalho. E vamos gravar lá. Vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar também meu dedo, como é que tá. Não sei se eu posso, não sei. Mas eu mostro mais no Instagram. Já segue aqui pra você ver se você quer ver o meu dedo. A saga do meu dedo. E é isso. Vou fazer os cuidados agora. Já lavei com água quente, sabonete. E agora eu vou passar a pomada. E depois da pomada, deixar a pomada absorver tudo e vai ficar bom. Pronto. Já tirei todo o negócio da cara. E essa mercilha tá linda. E é isso. Pronto. Tô linda agora. Agora eu vou cuidar do meu dedinho e mostro pra vocês. Eu vou embaçar essa parte do meu dedo, né? E vocês vão ver o tamanho que ele tá. E o luxo. Eu vou passar essa pomada. E eu tô tomando esse remédio aqui. Falta só esses daqui. 2 de 10 horas. 6 horas. 2 horas. 10 horas. Que bom. Agora eu vou passar a pomada no meu pé. E passo assim. Porque aqui fica dormente. Aqui, essa parte aqui, fica dormente. Essa aqui. Eu posso apertar que eu não tô sentindo. E aqui já dói. Aqui sem postar, meu amigo. Ai. Chora. É esse tratamento que eu tô fazendo. Se não melhorar, tem que ir no médico de novo. Mas também eu vivo de tênis. Então eu acho que é impossível melhorar um dia inteiro com o pé abafado. Só na hora do almoço que eu tiro. Mas também não dá muito jeito, né? Mas fazer o quê? E é isso. Tô preparando uma jantinha. Vou acabar ela. Vou comer. E vou dormir e esperar o Matheus chegar. E amanhã, quando eu sair do trabalho, eu vou lá na academia. E gravo pra vocês. A famosa mudança de planos. Ia malhar mais o quê? Vim pro McDonald's. O Vitor já pegou o dele, cara. E a gente da gente da... Tu já pegou o teu? Já peguei o meu. E o nosso ainda não saiu. Cadê o nosso? Cadê o nosso lanchinho? Agora vamos comer. Porque fazer o quê? Olha o tanto de batata que veio. Amassado na batata. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nossa, sério, veio muita batata O refrigerante, nossa, tava tudo muito gostoso Sério, tipo Ai, eu fiquei chocada, eu já quero ir lá de novo Esperar agora uma folga do Deus pra mim lá com ele Pra gente dar uma curtida Porque até agora a gente não saiu pra curtir, né E é isso Então, gente, acabei de chegar em casa Olha minha mão A corrente da bicicleta soltou só pra minha graça Só pra minha alegria Olha, eu prometi Que eu ia Malhar Ó, eu tava com roupa Só que aí lá no trabalho A gente falou assim Vamos comer o Mac Bora Não resisti Mas essa semana eu vou lá e mostro pra vocês como é que é, tá bem? Vou finalizar o vídeo pra vocês por aqui Espero que vocês tenham gostado de mais um dia aqui em Portugal Eu mostrando como é que é a realidade e tudo mais Espero que vocês fiquem bem Curtem, comentem, compartilhem Mande pros seus amigos Se tiverem alguma dúvida Meu Instagram vai tá aqui O do teu já vai tá aqui também Mandem no direct pra gente Que a gente responde Isso é tudo bem Fechou? Até o próximo Pode deixar que essa semana eu vou tá mais ativa no canal Me desculpem por tá postando vídeo uma vez por semana Porque tá muito corrido Olha isso Tá muito, muito corrido Mas espero que vocês entendam, tá bem? Fiquem com Deus Beijo Deus abençoe cada um de vocês E aos novos inscritos Sejam muito bem-vindos Tchau, gente Até o próximo vídeo Beijo